A DMGT Grava Tudo Direto ao Ponto Eu estou aqui com o parceiro Jurandir E aí Jurandir, beleza? Aí um detalhe, uma coisa muito importante Que você tem que fazer antes de fazer a instalação do seu chuveiro O parceiro Jurandir vai falar aqui para você O que é muito importante que você não pode esquecer de jeito nenhum O que precisa fazer, Jurandir, antes de começar a instalar o chuveiro? Então, antes de você começar a instalação do seu chuveiro e do seu banheiro Você tem que desligar o circuito que vem para ele Independente se for as casas hoje, todo mundo usa o circuito individual Mas se na sua casa for apenas um disjuntor geral Você vai lá e desliga ele Vem, faz a instalação, depois vai e liga o seu chuveiro Lembrando que antes de religar o circuito Tem que deixar o chuveiro entrar água, abatecer ele para não queimar sua resistência É isso aí É isso aí, Jurandir Obrigado aí por você dar essa dica aí Para o nosso telespectador que está acompanhando aqui Esse vídeo e o trabalho nosso aí Aí eu quero mostrar para vocês aqui O capricho dele e o detalhe Primeiro passo, está vendo a caixinha aqui? Essa caixinha tem que ficar centralizada Com o tubo aqui do chuveiro Porque no caso aqui, o fio sai aqui por dentro O chuveiro vai lançar aqui, o fio sai por dentro E aí sai aqui próximo à parede e ele entra na caixinha E o Jurandir está fazendo isso aqui no bom capricho Inclusive a instalação elétrica, ele fez geral toda a instalação da casa A casa toda E aí ele está fazendo também, olha só o capricho dele Aqui onde vai conectar o chuveiro É colocado esse terminalzinho aqui No capricho, está vendo? Para não ter problema de dar curta, essas coisas E aí ele está aqui instalando no maior capricho Esse chuveiro Acompanhe aí para você ver No caso agora aqui ele já vai rosquear aqui o chuveiro Aí ele está rosqueando agora o chuveiro aqui Neste tubo, que conecta lá no ponto de tráfego Aí acompanhe para você ver como que ele vai fazer aqui No capricho Olha só Aí, olha E o Jurandir é um menino caprichoso, hein? Ele entrou no ramo da construção civil E ele já aprendeu aí várias profissões dentro daqui Da área do ramo de construção civil E toda Toda profissão aqui na construção civil que ele está aprendendo Ele faz no capricho Você pode ver aí, olha No caso a profissão de eletricista Ele fez a instalação da casa geral E agora ele está instalando aqui o chuveiro aqui Para o cliente Dá só uma olhada aqui no detalhe, olha No caso aqui, olha O fio ele entra dentro daquele tubo Olha lá Ele está passando o fio E esse fio vai sair próxima à parede Olha lá Acompanha aí para você ver Olha, está vendo? O capricho O fio fica aqui embutido Sai aqui próxima à parede Dá uma olhada Acompanha aí para você ver O capricho Que o parceiro Jurandir vai deixar A instalação desse chuveiro E um detalhe, olha Interessante Essa caixinha elétrica aqui, olha Você tem que instalar ela centralizada Com o ponto de hidráulica E daqui, olha Da parte de baixo da caixinha aqui, olha Até o ponto da hidráulica Tem que ter uma distância aí De pelo menos uns 8 centímetros Mais ou menos Aí, olha O Jurandir aqui O parceiro Jurandir Continua aqui no capricho Está vendo? Ele está fazendo aqui Um detalhezinho aqui Na tampa cega Que vai colocar lá na caixinha Para ele estar saindo Com a fiação ali Aquele acabamento por baixo Essa caixinha com a tampa cega Não tem essa saída assim por baixo Aí ele está aqui Improvisando Para deixar no capricho Entendeu? Às vezes o improviso Também faz parte do capricho aí E no caso ele está fazendo aqui No finalzinho ali Você vai ver como vai ficar Aí, olha O parceiro Jurandir Continua aqui no capricho Olha para você ver aqui, olha Ele agora vai conectar ali O fio do chuveiro Naquele terminal Que ele instalou na rede Que vai alimentar o chuveiro E um detalhe Esse terminal aí É muito importante E o material desse terminal É de porcelana Entendeu? Ele é um material bom Resistente E aí Para esse tipo de trabalho aqui É muito importante Você estar usando ele Olha aí Olha aí E o Júlio Só no capricho Olha só Agora ele está Conectando ali Esse fio verde Que é o terra O aterramento É muito importante Ter esse aterramento aí Para quando Você for abrir o chuveiro Por exemplo Aqui, olha Aqui está o registro Para você não ficar todo no choque É muito importante Se não tiver esse aterramento aí Alguns lugares Você vai abrir o chuveiro Começa a dar choque na sua mão Devido A falta desse aterramento Entendeu? Aí Olha o capricho Olha lá Agora ele vai pegar Esse terminalzinho Coloca para dentro Da caixinha Para depois Colocar a tampa cega ali Com aquela adaptaçãozinha Que você viu ele fazendo Para fazer o acabamento final Ali Primeiro passo Ele fez a instalação Com segurança Bem feito Para não ter problema De dar curto Agora ele vai trabalhar Com a parte estética Deixando aqui O acabamento bonito Para ficar O banheiro Aqui ficar chique Você vê o chuveiro Com os acabamentos Bonito ali Bem acabado Mas o importante Que primeiramente Ele cuidou Com a parte De segurança Da instalação Aí Apertando ali A tapa cega Finalizando Aperta É isso aí Dá uma olhada Para você ver O capricho Está vendo Olha lá O acabamento Perfeito Olha lá Chuveiro instalado Com segurança Bem instalado E também Com a parte estética Bonita Está vendo É isso aí Se você gostou Da dica Gostou do conteúdo Se inscreva no canal Compartilhe o vídeo Assim nos motiva Cada vez mais A postar esses vídeos Para você Muito obrigado E até a próxima Até a próxima